Olá, o Brasil tem hoje o segundo maior rebanho efetivo de búfalos do mundo. E você, já chegou bem pertinho de um assim? O último meio ambiente por inteiro de 2013, que começa agora, é direto de uma propriedade rural, onde há criação de búfalos. A partir de agora, você vai conhecer todas as informações e curiosidades sobre esses animais. Eles são da família dos bovídeos, mamíferos de grande porte. Chegam a ter 3 metros de comprimento e 1,70 de altura. Parece com os bois, mas só parece. A visão não é das melhores, mas a audição e o olfato são excelentes. Os chifres são largos e voltados para trás. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem hoje o segundo maior rebanho do mundo. São cerca de 2 milhões de animais. São domesticados e usados para produzir leite e carne. Fomos até esta fazenda em Ceilândia, onde está a maior criação de búfalos do Distrito Federal. A proprietária é a Dona Leny. A Dona Leny começou a investir nos búfalos há 15 anos. Hoje é considerada uma das maiores criadoras do Distrito Federal. São quase 500 animais. Dona Leny, por que essa ideia? Por que deixar o boi e começar a criar búfalos? Eu enfrentei um problema muito sério aqui nessa fazenda, que era o carrapato. É uma praga que é muito comum aqui no Distrito Federal. E eu sentia muita alergia e tinha problemas sérios com o carrapato. E quando eu descobri que búfalo não pegava carrapato, aí eu não tive dúvidas. Fui conhecer o búfalo e passei a criar os búfalos e hoje eu sou uma apaixonada pelo búfalo. E não tenho carrapatos na fazenda. E não começaram quantos, Dona Leny? Eu comecei com 15 animais apenas. E mantive ainda os animais, os bovinos, mas aos poucos eu fui introduzindo mais búfalos e cheguei a essa quantidade hoje. Mas a ideia é ainda melhorar um pouquinho mais, se for possível. A senhora falou que hoje é apaixonada pelos búfalos. Dá pra ver, né? É um cuidado todo especial. O que a senhora faz? Qual é o segredo pra manter esses animais tão bem? Olha, o búfalo exige muito pouco. Por exemplo, comida, água, sombra e carinho. Diante de tudo isso, por que ele vai fugir? Por que ele vai procurar outros lugares? Ele fica por aqui. Ele ama e gosta de ser amado. E por isso a gente tem tido um bom resultado aqui na fazenda. Este veterinário foi contratado pela Dona Leny para dar o apoio técnico. O Ariel Wilson é veterinário há 12 anos, mas há 4 anos teve que voltar a estudar para entender melhor os búfalos e dar um apoio para a Dona Leny. Na época, foi difícil fazer essa pesquisa? Foi um desafio? Foi um desafio e trocamos assim. Desde o início foi uma troca de informações. A Dona Leny com a experiência dela e a gente indo buscar técnicas adequadas de criação, de manejo para agregar os dois e melhorar o plantel dela. Qual o diferencial dele? O diferencial do búfalo, tecnicamente, é que ele é muito resistente. O bovino, na questão da época da seca, sofre muito, emagrece. É um animal muito mais sensível. E o búfalo hoje se cria com maior tranquilidade. Mesmo em época de seca, é um animal que passa bem o período da seca, desde que tenha uma alimentação e principalmente água. Ele é um animal que requer muita água na fazenda. Então, são bacias de captação que a gente tem, que ajudam muito nesse manejo. Quanto que eles bebem por dia, dá para ter ideia, por mês? Em cada um. É muita água. Só que assim, a demanda de água é principalmente que eles gostam de ficar dentro das bacias d'água. Porque isso daí ajuda a eliminar muitos parasitas, como o carrapato. É um dos fatores que é um animal que sofre muito pouco com carrapato. E a alimentação, o que eles comem? É basicamente a pasto, é sal mineral, que é importantíssimo até para a reprodução, para a sanidade do gado. Um sal de boa qualidade e a pasto. Então, é na época da seca, a gente entra com milho para dar um fornecimento de energia para o animal, que é necessário também. Mas, tirando isso daí, a alimentação é basicamente pasto. Tempo de vida, em torno aí, a gente leva muito a questão de peso para abate. Chegou no peso ideal para abate, a gente manda para o abate, que é o lado financeiro da fazenda, que é a carne. Então, chegou mais ou menos o peso ideal, se manda em torno de três anos, três anos e meio para abate. Quanto que chega a pesar, né? De 16 arrobas, 15 arrobas, 16 arrobas. E com relação à reprodução, são fáceis de reproduzir? A inseminação veio e é basicamente o mesmo índice que a gente vem conseguindo em bovinos, estamos conseguindo também em bubalinos. Que é a inseminação alcançando em torno de 30, 40% de preenheis. Então, assim, não tem grande variação. Só que o bubalino, a gestação dele é com 11 meses de gestação, enquanto que os bovinos são 9. A única diferença é essa. A dona Leninha é uma mãe coruja dessa turma toda. Conhece cada um. Eles são identificados por número. Nós temos aqui a 233, a 950, porque são altas produtoras de leite. Temos também o 1272, que é um reprodutor especial. Temos o 1083, que é um psicólogo excelente, viu? Gosta de ouvir a gente e está sempre fazendo carinho, sabe? Então, quando a gente tem um probleminha, a gente recorre a ele, né? Vai conversar com ele, ele não se incomoda. Ele, pelo contrário, ele é toda atenção para a gente. E não admite que ninguém fale alto com os animais. Há de jeito nenhum. Não pode gritar, não pode bater. Tem que tratar com muito amor. Pode chamar de meu amor, de minha flor, do que for. Mas nunca xingar um búfalo. O búfalo não leva desaforo para casa. Primeira vez ele deixa, ele te perdoa. Segunda vez ele te perdoa. A terceira, ele não te perdoa. Então, você tem que ter cuidado e não maltratar o animal. Quem é que dá um apoio e tanto para a senhora aqui na propriedade? Bem, nós temos aqui o José e ele tem dado um apoio a mim aqui há cinco anos. E entende bem de búfalo, é muito carinhoso com os búfalos e realmente tem sido meu braço direito. E é ele quem leva os búfalos de um lado para o outro. É um dos responsáveis pela ordenha. Coloca a ordem na casa. Impossível estar na propriedade da dona Lenin e não falar com o seu José. Afinal, ele é o responsável para colocar essa turma toda de um lado para o outro. É difícil, seu José, botar esse pessoal todo arrumadinho aí para obedecer o senhor? Não, não é muito difícil não. Eles são bem educados. É? É, eles são bem... A gente chama, você viu o que eu chamei lá e desceu tudinho. São educados, são bons de mexer. Tem algum mais rebelde que acaba dando mais trabalho? Os que ficam mais rebeldes, a gente tira logo, para os outros não acostumarem. Não dá um mau exemplo, né? Isso, não dá um mau exemplo. Agora, a dona Lenin não deixa maltratado, não pode nem falar alto. Até aí é difícil, né, seu José? É difícil, de jeito nenhum. Tem que ser no carinho. Só isso mesmo. Agora, o senhor está aqui há cinco anos. Antes desse tempo, o senhor mexia com búfalos ou foi a primeira experiência do senhor? É a primeira experiência. E ter acostumado com elas, né? E elas acostumarem comigo, foi muito bom. Depois que acostumou, acabou aí, pronto. Ficou boa demais. Tem algum barulho que o senhor faz para eles obedecerem? Como é que é? Não, não tem barulho nenhum. Só mesmo tocando mesmo e que elas vão... Entra rapidinho no tronco, no curral, ligeirinho. Muito bom de mexer. E o senhor também não troca o búfalo por boi mais, não? De jeito nenhum. Muito bom de mexer com eles. E claro, a nossa equipe não poderia sair da fazenda sem experimentar a carne de búfalo. Uma pausa para o almoço. No cardápio, arroz, feijão, salada, carne e queijo feito com leite de búfalo. Dona Leny, conta pra gente, como é que a senhora preparou essa carne? Tem um tempero especial, tem um toque especial por ser uma carne diferente? Não, faço normalmente como carne bovina, tá? E só que nesse caso aqui eu usei o molho madeira. Acrescentei apenas isso. É porque ela é mais gostosa mesmo. Mais suave, né? Muito mais suave. O queijo também é bem diferente. Muito diferente e também ele é um queijo mais nutritivo. Ele tem menos colesterol, ele tem mais proteínas. Então, é muito mais vantajoso. Além do que, o leite rende muito mais em relação ao leite de vaca. Agora me conta uma coisa. No cardápio da senhora, entra carne de boi ou não? Não. Só búfalo? Só búfalo. Só carne de búfalo e outras carnes mais, né? Peixe e frango. Mas, a carne bovina eu eliminei. E as pessoas? Quando a senhora recebe uma visita, quando vai servir, as pessoas... A senhora chega a contar ou as pessoas não sentem diferença? Depois que elas começam a saborear a carne e que dizem que está gostosa, eu digo, é porque é carne de búfalo. E aí, qual a reação? Sim, geralmente dizem. Poxa, mas eu não sabia que era tão gostosa. Gosto muito, aprecio muito. Depois dos búfalos, boi e vaca, a senhora pensa nisso ou não? Jamais, jamais. Nunca mais. Nunca mais. O búfalo, ele é muito melhor. A alimentação dele não é tão exigente como o bovino. Numa hora de dificuldade, ele passa muito bem com folha de coqueiro e folha de manga. Mas não é o ideal, a gente não deve tratar assim, mas não é emergência, a gente faz isso. E outra, é muito mais saudável. E também a parte nutricional dele é muito superior à do bovino. Então, por isso, eu pretendo ir até o fim criando búfalos. Além da dona Leny, tem uma outra pessoa que adora esses animais e tem várias histórias de búfalos para contar. É isso mesmo, viu, Daiane? O meio ambiente vai contar a história do seu Osvaldo. Há 13 anos, ele decidiu trocar o rebanho de gado bovino por búfalos, aqui em Braslândia, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Ele contou para a gente que, na época, fez algumas pesquisas e percebeu que poderia aumentar a produção com a criação de búfalos. E descobriu, desde então, um mercado propício. Pouca oferta, muita demanda e um alimento de qualidade, diferenciado aqui na região. Seu Osvaldo, explica para a gente como é que foi o início, como que começou tudo isso. É, após um pouco de pesquisa, eu tive vontade de criar búfalo e comecei e continuo criando. Estou satisfeito, já estou com 170 cabeças, já tive perto de 200. E estou satisfeito que é um produto de qualidade excepcional e animal mais resistente e mais fácil de lidar do que o bovino. Agora, Seu Osvaldo, no início eram 13 cabeças, é isso mesmo? É, no início eram 13 cabeças, só que aumenta muito, é um animal que aumenta muito. Eu tenho vendido bastante também para corte. A rotina não é nada fácil. É preciso o cuidado para colocar em ordem o rebanho em quase 50 hectares. Logo cedo, a tarefa é organizar os animais para a ordenha. É todos os dias pela manhã, começa às 7 horas para fazer a ordenha. Aí, na hora da ordenha, elas comem um pouco de ração. E é feita a ordenha e levado o leite para o laticínio, para ser trabalhado. Cada búfala produz, em média, 7 litros de leite por dia. Seu Osvaldo explica que os búfalos são animais resistentes. Chegam a pesar uma tonelada. Também, cada um come por dia cerca de 60 quilos de uma mistura um tanto curiosa. Capim com bagaço de cana de açúcar. Eles parecem bravos, mas o agricultor, com a experiência dos últimos 10 anos, desmente o mito e afirma. Os búfalos são dóceis e têm temperamento fácil. Para provar que não é conversa fiada, ele fica lá, no meio. Você teria coragem de montarem um búfalo como este? Olha só a tranquilidade do seu Osvaldo. Seu Osvaldo, eles não estranham, não, senhor? Não, não estranha a mim, nem a vocês. Se estiver junto comigo também, não estranham, não. Agora só tem essa cara de malvada aqui, o pessoal geralmente tem medo. O que você pode afirmar para a gente? É que eles são um pouco desconfiados, né? Eu acho que é isso. Mas são muito dóceis, não reagem. Se até bater neles, não são capazes de reagir. Não faz nada contra a gente. Não é igual um cachorro que pode ser mansinho. Se você pisar no pé dele, ele te morde. Esse aqui não. Você pode subir nas pernas dele assim, ó. E não reage nada contra a gente. Está certo. A gente acredita no senhor. A criação resulta na produção de derivados do leite de búfala. Tem mussarela em barra, bolinhas na água e queijo ricota. O preço do quilo varia de 12 a 30 reais. É de onde ele tira o sustento da família. Os principais clientes são supermercados, restaurantes e empresas aéreas que servem os alimentos durante os voos. E seu Oswaldo garante. A carne do animal é mais saborosa e saudável. A carne é muito mais saudável, conforme o laboratório dos Estados Unidos. Ela contém 40% menos colesterol, 12% a mais de proteína, 10% a mais de minerais, 55% menos caloria. É muito mais saudável e existem locais que são servidos em hospitais. E no próximo bloco, uma entrevista exclusiva com Ricardo Cavalcante, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele que vai falar sobre as normas quanto à criação de búfalos no Brasil. É só um instante. Você já ouviu falar na ilha de Marajó, no Pará? Lá tem cerca de um milhão de búfalos. A ilha de Marajó fica a 80 quilômetros de Belém, capital paraense. E por que todo esse rebanho no local? Na verdade, ninguém sabe dizer ao certo como eles pararam na ilha. A história mais conhecida é que há mais de 100 anos, um fazendeiro mandou buscar um rebanho na Índia. Perto do Marajó, a embarcação que iria para a Guiana Francesa teria afundado ali perto. E resultado, os búfalos sobreviveram. Por resistirem às áreas alagadas, invadiram a região. E lá os búfalos estão por toda parte, até nas ruas. É ele, o búfalo, quem faz o trabalho pesado. Puxa a carroça que recolhe o lixo. Com isso, o local está mais limpo. E olha o detalhe, tem até búfalo no batalhão da polícia militar na localidade. Eles fazem parte da única polícia montada a búfalos do mundo. Nos açougues da ilha, claro, tem muita carne de búfalo. Tem comerciante que chega a vender até 400 quilos por dia. E para falar sobre as regras quanto à criação de búfalos no Brasil, a nossa equipe conversou com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ricardo Cavalcante. Legislação Nós não temos, na verdade, uma legislação específica para a criação de búfalo no Brasil. A gente usa por extrapolação a legislação de bovinos, de maneira geral. Eles são produtos, são animais muito semelhantes. E tem doenças, tem peculiaridade nos seus produtos que também são muito semelhantes. Assim, pode-se dizer que é uma criação aqui no Brasil relativamente recente. Então, ainda não houve necessidade de se haver uma norma específica. Atualmente, já tem se falado muito nisso, de se criar grupos para começar a estudar uma norma específica para a bobalinicultura. Mas, por enquanto, temos aplicado, as ferramentas que a Casa de Leis desse país nos deu, por enquanto, é da bovinicultura. E é com ela que a gente tem trabalhado. Orientação para os criadores. Mesmas regras da bovinicultura. No animal vivo, a gente teria que se preocupar com doenças que são mais ou menos as mesmas doenças. Ou seja, a afitosa. Nós temos uma campanha que se chama Agulha Oficial, que é essa de vacinação da afitosa. Também nos bubalinos é aplicada também a vacina contra a afitosa. Temos outras tantas campanhas, temos outros tantos programas. Então, os cuidados no animal vivo é o mesmo. Seja por ectoparasitas, carrapatos, enfim. Mesmos cuidados com o animal vivo. Com o animal morto, a preocupação que tem que ter, eu digo animal morto, eu falo, quando ele passa a ser uma utilidade econômica. A carne ou o leite, que no animal não precisa estar morto, mas é um subproduto lá do búfalo, um produto dele. O leite, o queijo, etc. Também as regras que se usam por extrapolação, as mesmas que se usam para o leite de gado e a carne bovina também de gado. Reprodução de búfalos. A gente controla na parte da venda de embriões. O controle de embriões, mas muito mais a parte de preservar genéticas, etc. No caso do búfalo, como é uma coisa muito mais nova, eu estou falando isso meio que me referindo mais à bovinocultura. No búfalo, como ainda está mais novo, não é uma coisa ainda tão consolidada, não existe assim ainda controles tão eficientes quanto a isso. Eu acho que tem muito espaço para evoluir, tem muito espaço para a gente aperfeiçoar a legislação nesse campo. Fiscalização do comércio da carne. No momento que você abate um animal em um frigorífico cifado, como se faz, que tem a unidade do cifre, seja uma unidade de inspeção federal, esse produto, essa carne, ela vai ter os mesmos controles que se faz para a carne do bovino. Vai ter aqueles mesmos carimbos, vai ter aqueles mesmos cuidados, o veterinário do órgão oficial vai acompanhar todas as etapas do processo e aí você também pode fazer essa extrapolação para o caso do leite. Agora, existem descaminhos? Existem informalidades? Óbvio que existem em todos os ramos do agronegócio. Existem pessoas que, sei lá, talvez estejam abatendo um animal fora de unidades autorizadas. Pode estar acontecendo. Existem pessoas que podem estar usando os derivados também fora de unidades fiscalizadas. Pode estar acontecendo. Mas eu estou falando como funciona a regra. Eu estou aqui para fazer cumprir a regra. Descaminhos é caso de polícia, não é caso do Ministério da Agricultura. Exportação. Essa produção ainda não tem escala, isso que eu digo, ainda é uma coisa que está começando, está se consolidando. Não tem escala ainda para exportação. Nós temos exportado alguma coisa de animais vivos para a Venezuela e alguns países do Sudeste Asiático, de que a gente tem feito algumas exportações. Mas os produtos, não. Os produtos são mais para abastecer consumo de alguns restaurantes que trabalham com produtos especializados, algumas vendas especializadas. E mercados internos, também nem todos os supermercados se encontram. Você tem a disponibilidade de encontrar esses produtos. Mas em alguns locais específicos, você consegue encontrar. Expectativas quanto à criação de bobalinos. Pelos números que eu tenho recebido, ela está mais ou menos, em termos de abate, ela está mais ou menos estabilizado. Mas eu sinto que tem um potencial muito grande. Se eu fazer uma avaliação de mais ou menos, se eu pegar um mapa, se eu pegar hoje e 10 anos atrás, houve uma mudança, houve um crescimento. Mas assim, ano a ano, tem ano que cresce um pouco, tem ano que diminui um pouco. Eu estou me referindo aqui especificamente a abate. Então, eu não posso te precisar que há um crescimento exponencial. Precisar não, não posso afirmar que há um crescimento exponencial. Mas há uma tendência de crescimento, sim. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para rever algum programa, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E para sugerir e participar, basta encaminhar um e-mail. Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Para você, um feliz ano novo e muito obrigada pela audiência. Fique agora com imagens dos bastidores do Meio Ambiente por Inteiro. Conheça a equipe que toda semana se empenha para colocar o programa no ar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.